Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês e com um assunto muito importante. Eu tenho certeza que irá interessar a muitos e principalmente aqueles que têm aquele doentinho em casa, que você não consegue o determinado medicamento a não ser que tenha que entrar na justiça. Fique ligadinhos com a gente. O meu entrevistado hoje é doutor Eduardo Massarucci, advogado da cidade de Maringá, mas ele atende todos os municípios e hoje ele veio para o programa da Tamires. Então, fiquem ligados, porque o programa da Tamires está começando. Eu volto já. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmia da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre pouca, lança, anúncio e crédito que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso Apoio Cultural, vamos conversar, vamos conhecer o doutor Eduardo Massarucci. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem com você, Tamires. Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver de novo. Igualmente, igualmente. Faz pouco tempo, né? Pois é. Vocês lembram que eu postei muitas entrevistas a respeito do segundo simpósio internacional lá em Cascavel sobre o agrocombate ao câncer. Não foi, doutor? Isso mesmo, é. Onde o doutor Eduardo Massarucci estava. E ele palestrou, então ele levou o conhecimento dele para o público que lá estava nesse segundo simpósio internacional. E hoje ele veio, né? Então, convidei ele para vir no programa da Tamires. Ele gostou também, né, doutor? Com certeza. Então, nós vamos aqui trocar a figurinha e vamos falar desse assunto tão importante que é Direitos dos pacientes com câncer e doenças raras. Ok? Como você está? Tudo tranquilo? Bem, tudo certinho. Tudo tranquilo. Muito trabalho? Bastante, bastante. Ultimamente tem aumentado muito as negativas, principalmente dos planos de saúde. E também do SUS, que já vinha acontecendo com muita frequência, sempre aconteceu mais as negativas por parte dos planos, os cancelamentos também. Então, muita coisa vem acontecendo, né, de uns anos e principalmente de uns meses para cá. E é verdade. Nós estaremos falando sobre planos de saúde. Por que que ultimamente o pessoal está cancelando tanto os planos de saúde? O que que está acontecendo? Então, vocês ficarão sabendo e nós vamos falar também procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde, que envolve todo esse nosso assunto no dia de hoje. Doutor, eu assisti até num grande canal no domingo a respeito de um menino, né, de uma criança, de uma doença rara e que os pais não conseguiu, por meios legais, vamos falar assim, o tratamento para a criança. Daí tiveram, claro, que acionar a justiça para conseguir o tratamento. Medicamento de 17 milhões, medicamento de 15 milhões, medicamentos de 7 milhões e assim vai. Tem medicamentos que você para para pensar, fala assim, gente, mas existe isso? Que medicamento é esse que custa 17, 20 milhões? E será que se eu comprar esse medicamento de 20 milhões, 15 milhões, a minha criança vai estar curada? Não dá um ponto de interrogação na sua cabeça? Com certeza, né? Fica todo mundo naquela expectativa, né? Naquela esperança de que vá dar certo. E o teu trabalho é isso? Você vai em defesa das pessoas que tanto precisam, doutor Eduardo? É, eu sempre digo assim, quando você vai procurar um médico, por exemplo, se você tem, né, uma suspeita de uma determinada doença específica, você costuma ir naquele profissional especialista. Por exemplo, né, se você tem um problema oftalmológico, um problema no coração, você vai lá num cardiologista, você não vai num generalista. Sim. Então, a mesma coisa na nossa atuação no direito, né? Eu sempre recomendo que o paciente, aquele que tem uma negativa, do SUS ou do plano de saúde, ele sempre procura um especialista. E essa é exatamente a minha atuação. Eu atuo com o direito da saúde já há alguns anos. Eu já cheguei a trabalhar dentro de uma operadora de plano de saúde também, por quase uma década. Tem muita experiência. É, então faz bastante tempo que a gente tá nessa área e com o tempo realmente você vai se tornando um especialista. Você só fala daquele tema, né, você escreve sobre aquele tema. Eu já tenho livro escrito também. É sério? Dentro do... E já tem um lá saindo do forno, mais um. Aí, ó, quem sabe a gente venha falar desse livro aqui, né, que é um livro que eu quero tratar justamente sobre as negativas. É um livro que vai servir tanto para o advogado quanto para o paciente ou para o médico, enfim. Então, essa tem sido a nossa área de atuação aí por vários anos já, dentro do direito da saúde. Sim. Doutor Eduardo, tem acontecido muitos fatos assim de ter que a família ter que apelar para a justiça para ter acesso a um tipo de medicamento? Sim, nós temos... tem acontecido em duas situações. Ou quando o procedimento, ele não está lá no rol da ANS. Sim. Ou quando o procedimento ou o medicamento também não está lá na relação do SUS, que é a RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos. Quando não está lá presente, negativa na certa. E, às vezes, mesmo quando está presente ali, ocorre negativa ou ocorre demora. Eu tenho atendido pacientes com câncer, por exemplo, esperando um mês, dois meses, três meses e, às vezes, é do próprio plano de saúde. Que, em tese, deveria oferecer um serviço de qualidade ali, especializado, justamente porque a pessoa está, o paciente está pagando o plano. E, às vezes, demora só para receber uma resposta. Tem paciente que me liga e já está há um mês, há dois meses, três meses, quatro meses, esperando só a resposta do sim ou não. Então, ele não tem nenhuma negativa ainda, ele não sabe. E o tratamento, por exemplo, no caso, o tratamento oncológico, para o paciente com câncer, ele não pode esperar. É assim que o médico prescreveu aquele tratamento, tem que ser iniciado de forma imediata. Então, tem acontecido muito isso. Sabe, doutor, sempre quando a gente vê uma notícia, a gente comenta com as pessoas, né, E, a respeito até da matéria de domingo, que até eu enviei para você, para ver se você tinha visto ou não, porque me chamou muito a atenção, e muitas pessoas falam assim, mas sim, quem tem câncer, é só quimioterapia, radioterapia e curou, curou, se não curou, tudo bem, né. Agora, a pessoa que está, que é o portador do câncer, existe medicamentos também, que são caríssimos para tratar? Sim, existe, né, são, é, nós temos aí terapias avançadas, que a medicina denomina dessa forma, né, há medicamentos aí, é algo mais rápido, é, algo mais avançado, algo que aumenta a chance de cura, que às vezes o paciente, ele já fez aquele, os tratamentos tradicionais, aquela quimioterapia, radioterapia, que já está disponível no mercado, mas aí vem um novo medicamento, tá, medicamentos que são de alto custo, Esse nome alto custo é porque realmente o custo é muito elevado, tá, eu tenho pacientes que são clientes meus com medicações que passam de um milhão, às vezes no ano vai chegar a quase dois milhões, tá, o custo dessa medicação. Então, são terapias avançadas com melhores chances de cura, ou pelo menos de uma sobrevida prolongada e bem maior do que ele teria se, com a utilização desses medicamentos tradicionais. Até, até saiu um comentário também da filha do Justus, né? Sim, sim, do Roberto Justus. Exatamente, exatamente, que ela também é, é leucemia, né? Sim. Que é um câncer no sangue que nós falamos, né? Então, assim que ela só, ela teve um bom tratamento, ela se curou porque o pai tem dinheiro para comprar condições financeiras para que ela tenha um medicamento diferenciado em busca da cura. Sim, exatamente. Então... Mas isso aí deve ser, vamos chutar aqui, 1% da população, talvez nem isso, a grande maioria não tem condições. Não tem condições. Então, ou ele recorre ao SUS ou ele faz um plano de saúde, né? Então, quando nenhum nem outro concede aquele direito que ele está precisando, né, para tratar da saúde, não resta a alternativa, infelizmente, que não seja a judicialização, que também tem crescido muito. No Brasil. Ainda bem que no Brasil a gente consegue, na justiça a gente tem obtido sucesso. Quem atua nessa área tem conseguido uma decisão liminar nos casos de urgência, depois tem conseguido uma sentença favorável, na grande maioria dos casos aí. Agora, doutor, a partir do momento que a pessoa te procura, né, porque não consegue o determinado medicamento para aquela doença, da tua parte, flui rápido até chegar a um juiz, como que fica? Vamos explicar essa parte, doutor. O que é importante, fundamental, é que o paciente ele venha com uma documentação bem robusta. Um laudo que a gente fala, sim. No direito, o que a gente precisa é de prova. Sim. Então, se há prescrição para determinada medicação, o médico tem que ter feito um relatório, um bom relatório médico. Normalmente, ele vai colocar o que? Os tratamentos que já foram tentados, aqueles que foram cobertos, ele vai evidenciar, olha, não foram efetivos. A gente precisa partir para uma nova linha de tratamento. Então, ele justifica. Já tentamos isso aqui, ele coloca no laudo dele. E agora, eu prescrevo esse. E aí, ele precisa trazer as evidências científicas. Então, para que a coisa flua rapidamente, quando o paciente procura o advogado ou a advogada que é especialista em direito da saúde, ele precisa já vir com esse relatório médico bem fundamentado. Tratamentos que foram tentados, evidências científicas para essa nova prescrição. E o paciente precisa já ter a negativa. Claro que se ele não tiver, ou se houver uma demora para ele conseguir, também é possível. Mas o ideal é o relatório médico e a negativa por escrito. Pode ser até por e-mail, por exemplo, pelo WhatsApp, mas que venha a negativa, que ele faça esse link. Olha, eu fiz esse pedido, veio essa negativa. Tanto do plano ou do SUS, no caso, o Estado. Então, com esses dois documentos e exames, eventualmente, que ele tenha feito, ele vem com essa documentação. Então, aí normalmente, principalmente no Estado do Paraná, depois que a gente protocola uma ação judicial, as liminares, que são essas decisões concedidas logo ali no início do processo, elas têm saído com uma certa rapidez. Eu já tive casos de pedidos de liminares que foram concedidos, às vezes, no dia seguinte, após a propositura da ação. Mas nesses casos que realmente são urgentes. Porque, às vezes, as pessoas já tentaram de tudo. Para chegar até você, praticamente já tentaram tudo. Ah, com certeza. Eles fizeram o pedido, tiveram a negativa. Depois, alguns reclamam lá numa segunda instância, dentro do próprio plano de saúde ou do Estado. E aí, quando eles já vêm com a negativa mesmo, muitos até preocupados ali, sem muita esperança, com medo de não conseguir essa medicação. Verdade. Verdade. Pessoal, eu vou para o apoio cultural. Na volta, eu estarei conversando com o doutor Eduardo Massaruti, advogado de Maringá, onde nós estamos falando de câncer e doenças raras. Que, às vezes, nós temos que partir para a justiça para conseguir aquele determinado medicamento. Agora, essas pessoas que procuram o doutor Eduardo, que já fizeram várias tentativas, eles têm plano de saúde? Será que o plano de saúde pode estar ajudando você também? Eu vou, mas volto já já e ele estará respondendo para vocês. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5 mil por semana, R$ 0,5 mil em outubro e R$ 1 mil em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, doutor Eduardo, e daí? Essas pessoas, eu procuro você porque eu já tive várias tentativas e não consegui por meios legais, normais e naturais. Eu tenho que te procurar para que você ingresse, você faça toda a documentação, a pessoa tem que estar munida com o resultado de exames e tudo. Exatamente. Tudo, tudo que... Então, gente, é isso que a gente vai pedir para vocês. Tudo que você vai fazendo no tratamento, não fique jogando as folhas no lixo, arquive tudo, tenha uma pastinha e vai colocando tudo, né doutor? Com certeza. Porque às vezes aquele papelzinho que você acha que é insignificante, às vezes é o pulo do gato. Com certeza. Que é o que o doutor precisa. E sempre é bom conversar com o médico, o médico vai fazer o pedido, você pode, tem a liberdade de conversar. Doutor, eu preciso que o relatório esteja completo, é importante, eu me inteirei do assunto, e eu sei que se, por exemplo, o plano ou o SUS negar, eu tenho mais chance eventualmente lá numa determinada ação, se o relatório ele estiver ali contendo os tratamentos, contendo a justificativa para essa nova prescrição, as evidências científicas que o médico pode colocar, é importante que coloque no próprio relatório, ou ele pode colocar em anexo. Ali aqueles artigos mesmo, que a medicina já, os estudos que foram feitos para aquela nova medicação que está sendo prescrita. Deixa eu fazer uma outra pergunta em cima disso. Isso. Todos os médicos colaboram com o paciente para que ele tenha esse caminho trilhado, chegar no advogado, depois chegar no juiz? Nem sempre. Isso que é o triste. Nem sempre colabora. Às vezes vem um laudo incompleto, às vezes você pega lá, por exemplo, de um médico, que faz o pedido para o plano de saúde. Aí ele vai preencher normalmente um documento, um formulário já previamente estabelecido pelo próprio plano, às vezes. Então, quando ele vai preencher, ele coloca lá e faz um pedido. Ó, o paciente precisa desse tratamento, precisa desse medicamento. Mas só isso. Não há uma justificativa. Por que ele precisa? O que que já foi tentado? Por que que ele está pedindo um que está fora do rol? Por que que ele não pede o que está lá no rol? Aí ele não justifica. Então, ali o paciente já perde um tempo, porque vai para o plano, aí o plano já nega, olha, mas não há justificativa para esse medicamento, aí passa lá para a auditoria deles. Mas, de repente, se o médico já tivesse feito um bom relatório ali, a gente facilitaria o caminho. Então, nem sempre o médico colabora. Fica incompleto, infelizmente, né? Sim, infelizmente. Agora, doutor, a maioria das pessoas, vamos falar assim do teu trabalho, que você é um especialista, né, da área, as pessoas que te procuram, elas estão mais com o SUS ou elas têm o seu plano de saúde particular? Aí depende, né? Depende da época que ocorre essa procura, mas tem dos dois lados aí, tanto do SUS quanto dos planos de saúde. E qual que é mais complicado? Ah, você fala em que sentido, assim, de conseguir a... Conseguir particular ou SUS? Judicializando ou só contra o plano? Isso, isso. É, vamos pensar, contra o... Se for administrativamente, contra o plano é mais fácil de conseguir um tratamento. O SUS vai negar aí com mais frequência, com mais facilidade. Agora, se a gente vai judicializar, dependendo da situação, é mais fácil uma liminar ali contra o plano de saúde. Só que aí também, nós vamos enfrentar uma outra questão, que é aquela situação em que, tanto o plano quanto o SUS, ele recebe lá a intimação do juiz com a decisão liminar e ele não cumpre. Ele decide por não cumprir. E aí eu vou ter que fazer o quê nesses casos? Pedir para que o juiz bloqueie o valor na conta lá do Estado, no SUS, ou do plano de saúde. Então, nesses casos, aí vai depender do tamanho da operadora de plano de saúde. Porque contra o Estado, a gente quase, a gente não tem muito risco de não encontrar o valor. Sempre tem um valor lá para que possa ser bloqueado. Agora, contra o plano de saúde, é até uma situação que vem acontecendo com mais frequência, pode acontecer de não encontrar uma conta com o valor suficiente. Então, isso aí pode acontecer na prática. Então, administrativamente, às vezes é mais fácil convencer o plano de um procedimento, mas depois também, se é para fazer um bloqueio, às vezes é mais fácil. Então, a gente tem que analisar cada caso. Cada caso, um caso. É, vê até se o paciente, mesmo que ele tenha o plano, vamos entrar pelo SUS, com uma determinada ação. Então, a gente tem... É por isso que eu falo, a importância é do especialista. Tá? Porque aí ele vai ter essa condição de analisar. Já tem a experiência. Já tem ali várias. Que caminho ele vai tomar. Vamos falar de plano de saúde, já que nós estamos falando sobre isso. Por que que ultimamente tantos planos de saúde estão sendo cancelados, muitos médicos estão deixando também de atender pelo plano de saúde. Por que, doutor? É, aqui é uma questão interessante que precisa ser esclarecida sobre os cancelamentos. Sim. Esses cancelamentos que vêm acontecendo ultimamente, que vêm aumentando a frequência, a operadora de plano de saúde tem um respaldo, tá? Mais um respaldo com base nas normativas ou resoluções da Agência Nacional de Saúde. A lei que regulamenta os planos, que é uma lei federal, a 9656 de 98, ela não dá esse respaldo por cancelamento. A lei, ela fala só o seguinte, o beneficiário que atrasar o pagamento do plano de saúde por 60 dias ou mais, ele pode ter o seu plano cancelado desde que notificado. Certo? Ou se o beneficiário cometeu uma fraude. Uma fraude que seja ali contra o plano de saúde, principalmente aqueles beneficiários que fazem um plano e omitem doenças pré-existentes. Então, nesses dois casos, a lei fala. Agora, o cancelamento por, sem motivo, por exemplo, ou como as operadoras alegam, que está ocorrendo um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Isso aí a lei não fala a respeito. Então, isso é uma interpretação do plano de saúde junto com a agência nacional que cria lá as suas resoluções para que os planos sigam. E aí os planos estão fazendo... Só que assim, até então os planos não estavam utilizando muito essa previsão. O contrato de plano de saúde era vendido, a pessoa pagava normalmente e o plano permanecia. Só que de uns tempos para cá, as operadoras decidiram se utilizar dessa brecha que é principalmente para os planos coletivos por adesão. Isso que está acontecendo agora, que está aparecendo muito na mídia aí, o que está acontecendo? Normalmente são poucas pessoas ali no plano, uma família às vezes, e o plano faz o seguinte, ele olha, vamos usar o teu CNPJ aqui da empresa que você tem, às vezes é uma empresa pequenininha, e aí vamos fazer um plano de saúde mais barato. Você coloca pelo CNPJ, pela sua MEI, por exemplo, fazemos o plano de saúde mais barato, só que ele entra num plano, a pessoa não se atenta, num plano chamado coletivo por adesão. E aí nesse tipo de plano tem uma cláusula lá que permite o cancelamento sem motivo. Eita! Aí passa um ano de contrato, aí a operadora, ó, nós vamos cancelar esse plano, ou sem motivo, ou eles alegam que está tendo desequilíbrio, ou seja, muita utilização do plano. tá? Aí eles cancelam, certo? Mas a justiça entende o seguinte, que é um cancelamento abusivo, né? É uma cláusula contratual, abusiva por quê? E aí você escolhe, opta vender um plano desse mais barato, a pessoa vai na expectativa de que será um bom plano, ela faz o plano, utiliza corretamente, paga mensagem. Só que daí aparecem as surpresas. Daqui a pouco a surpresa, dá cartinha lá com a notificação de cancelamento. Que ridículo. Agora, tem muitos médicos já, de um tempo pra cá, de um tempo não, de uns anos pra cá, muitos médicos deixaram de atender, né? Por plano de saúde, e prefere, eu lembro que eu conversei com um médico, e ele falou assim, olha, eu prefiro até ganhar menos, mas ganhar decentemente, porque o plano de saúde paga muito pouco. Interessante, você paga bastante, mas daí o profissional que vai te atender, lá ele ganha pelo plano de saúde 45 reais, 150 reais, e se for analisar. Exatamente. E os planos de saúde vão... Depois ele ganha, por exemplo, se é um profissional que trabalha somente com consulta, ele tem lá uma clínica e ele faz consultas o dia todo, e aí, às vezes, tem profissional que trabalha os dois períodos, às vezes, passa um pouco, e ele vai ganhar por consulta, então ele tem que fazer muita consulta. para a conta fechar. E, às vezes, está pagando lá o aluguel do seu consultório de 10 mil. Funcionários. Funcionários. Então, a despesa... É tudo, gira. É uma morte, né? A despesa é muito alta. Então, a consulta, você receber lá 80 reais por uma consulta, então o médico vai ter que fazer. Enquanto que, num particular, hoje, uma consulta vai variar de 300, 400 reais, dependendo do profissional. Então, às vezes, ele faz menos, mas o valor por consulta é maior, acaba equilibrando. E o risco, também, depois de receber com a operadora, demorar para receber, né? Então, ali, no particular, ele não tem. Eu acredito que esse seja o principal motivo. Mas só que muitos deixaram de pagar o seu plano de saúde. É que ficou bem salgadinho. Ficou. E depois, outra, quando a gente vai fazer o plano de saúde, vamos colocar a Tamires. Tamires vai fazer um plano de saúde, daí, conforme a idade, já é bem mais caro. Não é isso? Aumenta. Conforme tem as faixas etárias. É, faixas etárias. Então, vai alterando o seu plano de saúde. Então, para você, hoje, uma pessoa de 65, 66 anos, ela estará pagando aí com 1.800 reais de plano de saúde particular. Ela está pagando o máximo. E uma pessoa saudável que, às vezes, não usa vários meses, ela não faz nada. E, claro, que o plano de saúde agradece, né? Quanto menos você usar, melhor. Agora, a partir do momento que você usar bastante, daí vem a reclamação. Exatamente. É que é assim, ó. Como é que funciona? O plano, ele tem o direito de cobrar a mensalidade, de eleger o valor que ele vai cobrar. Claro que o plano também quer que você utilize menos. Ele pode fazer uma medicina preventiva, oferecer para os beneficiários para que usem menos, cobrar uma coparticipação, isso aí, tranquilo. O que ele não pode é transferir o risco da carteira. Então, quando a sinistralidade lá, que ele chama, aumenta muito, ele não pode transferir para o beneficiário todo o risco. Então, eu tive, principalmente, crianças recentemente, nesses planos coletivos, por exemplo, crianças autistas, com necessidades especiais, acaba usando um pouco mais o plano de saúde. Mas é só aquilo que ela faz. Ela fez o plano para utilizar aquela quantia de terapias, enfim. Aí vem o plano e fala, ah, está utilizando muito. Mas se ele não utilizar aquela terapia, ele vai utilizar o quê? Como que ele vai fazer o tratamento? Então, não faz sentido ele transferir esse risco do negócio para alguns beneficiários ali que estão utilizando muito o plano. Verdade. E falando em plano, também, quando a gente vai fazer o plano de saúde, se você tiver uma doença pré-existente, que eu acho que o plano já sabe que você vai utilizar bastante, também não é feito. É, acontece isso. O ideal, assim, quando vai fazer o plano é informar que tenha a doença lá. Se você já tem conhecimento. Não pode omitir. Importante. Doença que você tenha conhecimento. Porque se você tem uma coisa que acontece também, que as pessoas têm que tomar cuidado. Se você tem um sintoma, você não precisa declarar. Eu já tive clientes que eles declararam, por exemplo, tem uma dor de estômago aqui que não passa há um tempo. Ele não tem o diagnóstico da doença. Não precisa falar nada. Às vezes ele não fez um ultrassom, não fez nada. E mesmo que ele fale, o plano não pode aplicar a cobertura parcial temporária lá por 24 meses, que é a CPT. Porque isso é sintoma. A lei não permite, nem o contrato. Não permite que você declarar um... Por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Ah, então eu vou aplicar uma cobertura. Se você precisar de uma cirurgia na tua cabeça, você não vai ter direito. não pode. Ele tem que ter diagnosticado. Ele, por exemplo, fez um ultrassom e diagnosticou uma pedra na vesícula ou alguma pedra no rim. Ok, aí ele sabe. Aí é o bom que ele informa. ele só fala ou tem que ter... Não, quando ele falar, na entrevista qualificada lá no documento que chama Declaração de Saúde. Quando ele for fazer essa entrevista, então aí ele diz a doença que ele tem. E o plano vai... Certo? Agora, o plano também não faz uma coisa que deveria fazer que é ter um profissional da saúde para orientar na hora do preenchimento. Então, há muitas decisões judiciais. O juiz fala, olha, não tinha nenhum profissional, nenhum médico orientando. Então, não tem como cobrar uma cobertura parcial aí de alguém que não foi preenchido por um leigo ali e questionar. Às vezes, o vendedor do plano de saúde é que acompanha ali. Fala, preenche sim e não o que você quiser. Importante que ele tenha comissão dele. Então, aí acaba que não é efetiva essa entrevista. Verdade. Doutor Eduardo, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal que está aí nos acompanhando, vocês que estão acompanhando pela TV, vocês que estão acompanhando pelo meu canal no YouTube também, na internet, nós estamos em todos os lugares aí da mídia. Então, vocês fiquem bem à vontade para conversar com o doutor Eduardo. agora fique à vontade, deixe tudo aquilo que você acha que você pode deixar para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Sim. Bom, queria dizer assim, para os pacientes, principalmente, pacientes oncológicos, pacientes que possuem doenças raras e pacientes que necessitam de outros tratamentos. Queria dizer o seguinte, que a negativa do plano ou a negativa do SUS, feita pelo Estado, ela nunca pode ser a última palavra. o direito ou direito à saúde, ele é um direito previsto na Constituição Federal, então ele deve ser respeitado. Então, a negativa do plano e a negativa do SUS, ela nunca pode ser a última palavra, nunca é o último recurso. Sempre a possibilidade de judicializar, socorrer-se do poder judiciário para que o paciente, o beneficiário do plano de saúde ou do SUS, ele possa ter esse respaldo, ele possa lutar pelo direito dele para assegurar aquilo que é previsto na Constituição Federal. Importante, sempre se atentar para o pedido médico, para o relatório médico, se está completo, se atentar para negativo do plano e sempre buscar um profissional, um advogado ou uma advogada especialista em direito da saúde, que tenha essa noção plena aí dessas ações contra planos, ações contra o SUS, que tenha uma vasta experiência na área para que ele não corra o risco de ter prejudicado o direito dele justamente diante da justiça. Verdade. Eu sempre estou te acompanhando pelo Instagram. Sim, sim. Você tem o seu Instagram. Sim. E não sei se você quer deixar o endereço do seu Instagram. Sim, o Instagram é o arroba Eduardo Advogado da Saúde. É por lá que eu divulgo os meus vídeos, as minhas postagens e trago ali o conhecimento jurídico. É uma vitrine ali informativa para os pacientes, para que eles estejam sempre por dentro do que está acontecendo e principalmente dos direitos. Ótimo. Doutor Eduardo, eu fico muito agradecida por você ter vindo. Eu que agradeço. Fico muito feliz mesmo porque é muito importante nós estarmos bem informados a respeito deste assunto. E muitas pessoas precisam. Com certeza. Então, se vocês ficaram em dúvida em alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para o doutor Eduardo, por favor, tem meu e-mail que está aí no Rodo a Pé, tem meu WhatsApp de trabalho e também vocês podem deixar lá no YouTube. que daí eu converso com o doutor Eduardo novamente e ele dá um jeitinho de vir para a cidade de Umarama e conversar com a gente e deixar todo mundo bem informado e ciente das coisas que estão acontecendo por aí. Você tem direitos. Vamos atrás deles. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe grandemente, doutor. Tudo de bom. Eu vou para o apoio cultural e volto já. Música Música Oi, gente. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmia da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Música Música E o programa da Tamiris vai ficando por aqui Eu desejo a todos vocês um bom descanso E o programa da Tamiris sempre no oferecimento da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo Doutor Augusto Legnani Neto Doutor Caio César Gazin Doutor Paulo Igor Hauen Conosco sempre Oftavita Hospital Oftalmológico da cidade de Humuarama no Paraná Beijos e abraços Tudo de bom para vocês A qualquer momento eu volto com mais um profissional para deixar vocês bem informados Beijos e abraços e até lá Música 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 Música